O repórter Augusto César tem informações pra gente sobre mais uma apreensão de drogas que aconteceu hoje, aqui no porto de Paranaguá. Augusto, fala direto da nossa redação, conta pra gente, boa noite pra você. Olá Rafa, boa noite a você, a todos que nos acompanham no Litoral Urgente. Exatamente, foi na manhã desta sexta-feira, onde mais uma apreensão aconteceu aqui no Complexo Portuário, ali na região do TCP, onde os agentes da Receita Federal realizam aquela vistoria ali nos contêineres, em toda a estrutura que vai para exportação e durante este trabalho de fiscalização, que é rotineiro, acabaram localizando na parte ali onde abriga o motor desta estrutura vários tabletes que estavam escondidos neste contêiner refrigerado, que tinha ali como carga frango, que teria como destino o porto de Rotterdam, na Holanda. De acordo com a Receita Federal, Rafa, nenhuma pessoa foi presa. Vale ressaltar que o método utilizado pelos criminosos que colocam estes entorpecentes, estes ilícitos, neste contêiner, utilizam ali o método hip-on, hip-off, que é sem o conhecimento do exportador. Então, eles alocaram estes tabletes de entorpecentes de cocaína e que teria como destino a região lá da Holanda. Ao todo, foram 13 quilos de cocaína apreendidos na manhã desta sexta-feira. É a vigésima primeira apreensão que acontece de cocaína aqui na região do porto de Paranaguá, realizada pela Receita Federal somente no ano de 2023. O órgão federal de fiscalização, a doaneira, já apreendeu mais de 1.800 toneladas da droga somente neste ano. Rafa. Tá certo, Augusto. Obrigado, então, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo. E trabalho intenso sempre, né, dos órgãos de segurança para tentar coibir o envio de drogas por meio dos portos paranaenses.